No vídeo de hoje, 20 homens se encontram pra disputar o coração de uma só garota, Giovanna Dib. Mas pra isso, eles terão que passar por alguns testes pra provar o porquê eles merecem o seu amor. E aí, quem será o escolhido que vai conquistar o coração dessa moça? Bem-vindos ao 20 Homens vs Giovanna Dib. E pra começar esse vídeo, eu já quero chamar ela, a nossa participante. Ela que é influenciadora digital, um fenômeno na internet, e talvez a possível namorada de um dos participantes que está aqui hoje. Giovanna Dib, pode vir pra cá. Tudo bem? Tudo bom? Como você tá? Como você tá? Eu quero saber o seu coração, como que tá. Ansiosa pra ver o que pode rolar aí, hein? Olha, o pessoal de casa tá louco pra saber. Você tem algum tipo de cara, assim, específico? Não tem um tipo. É mais aquela coisa de bater o santo mesmo. Não olhar, gostei, se não gostei, também não tem papo. Então tá bom. Então acho que a gente já pode começar, porque eu tô ansioso também por ela. Será que alguém aqui vai conseguir conquistar essa garota? Lembrando, Giovanna, nessa primeira etapa, você tem que escolher 10 pessoas. Se você escolheu os 10 primeiros, você não vai poder ver o resto. Então pensa muito bem quem que você vai selecionar, fechou? Fechou. Pode vir, então, o nosso primeiro participante. Tudo bem? Oi, tudo bom? Um prazer, Giovanna. Um prazer, meu nome. Um cavaleiro. Um cavaleiro. Inclusive, comigo, com você, né? Debrit, Steve. Oh, já me conhece. Gostei. Gostei do seu cabelo, gostei de ter chegado bem me adoçando, né? Imagina a minha mão. Gostei. Quanto ano você tem? Eu tenho 24. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com a internet, sou influenciador digital. Você acha que é sim pra ele? Sim, gostei. Ele foi um lord. Me ganhou no beijo na mão. Yeah, já temos o nosso primeiro sim, hein? Já vou chamar, então, o próximo participante. Por favor, pode entrar o próximo participante. Obrigado. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Seu nome? Sem dão. Como, perdão? Sem dão. Sem dão. Então, pra mim também é... Dão. Ô, louco! Ô, louco, mas, pera aí. O sem dão, ele já participou do canal uma vez, e assim, ele tem uma coisa que sempre que ele faz, conquista as meninas. Tem também do Michael Jackson. Conhece? Billy Jim? Essa é nova. Uau, melhorou, né? Melhorou, gostei, gostei, gostei. Mas ainda não. Obrigado, Sandão. Tá, tá. Tem mais? Tem. Não acredito. Eu imagino, assim, particularmente que como muitas garotas, você gosta de comer. Gosto. Ah, não é possível. Quer desembrulhar? Eu tentei pedir pacote pra presente, não tinha. Desculpa. Obrigada. Você pegou um lanchinho da produção? Deixa ela abrir. Ah, tá. Não é o dogão do Maia, mas serve. Esse aqui eu já comi. Mas eu penso nos mínimos detalhes. O cara não para. Isso é melhor. O que você tem aí, Sandão? Aqui é pra pôr em cima aqui, uma azeitoninha. Uou, louco. Como não conquistar alguém assim, né? Não tem como, não sei não. Geralmente funciona. Mas sabe o que que é o não? Pode vir o próximo participante, lembrando que você pode falar sim mais nove vezes. Yeah! Você é alto, né? Gosta de caras mais altos. Prefiro homens mais altos. Prefere. É ponto bom, hein? Ponto bom. Perdão, qual é o seu nome? Daniel. Daniel. Prazer, Daniel. Prazer. Eu tenho 18. 18 agora. Lucilon. Citei quantos? Eu tenho 21, mas eu dou preferência... Mas eu dou preferência pra ver, em vez de Lucilon. Tudo bem. Muito obrigado pela sua participação. Quem sabe na próxima. Acho que a gente vai achar mais participantes aqui com a sua cara. Pode entrar o próximo participante. Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Qual é o seu nome? Matheus. Prazer, Matheus. Como você tem? 23. 23. Ó. Legal, tá melhorando. Entendeu? Você trabalha do quê? Eu gerencio uma clínica de estética, que é da minha família. E eu tô com o projeto também de começar a gravar conteúdo pra internet. Que você já iniciou na internet? Eu tô... Eu tô no... Tá nervoso? Calma. Entre tirar do papel e começar a gravar. Tô reajustando algumas coisas ainda. Mas eu acho que aí, ó... Dá pra você ajudar ele ali nos vídeos, você já tem mais intimidade com a câmera. Gosto mais aprender do que ensinar. Então, pra você que tá começando, talvez a gente não se encontre tão bem. Já que eu já tô no ramo. Mas, prazer te conhecer. Vai se ferrar, amizade é o cara... Por favor, pode entrar o nosso próximo participante. Oi, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer, Pedro. Prazer, Pedro. Quanto ano você tem? 21. 21? Ah, idade. Aí, ó. É pra considerar. E o que que você faz? Shut up. Trabalho com a internet. Trabalho com a internet. Passo vídeo, YouTube. Tô começando agora, aliás. Que tipo de conteúdo você faz? Mais um lifestyle, academia. Você faz academia? Uhum. Posso pedir pra eu tirar a blusinha? Então, a de cima, pelo menos, tem que garantir de que faz, né? Tô louco? Tá fraco. Tô louco. E aí, Cristina? Olha, eu tava esperando que ia sair um armário daí de dentro. Mas, talvez, começou agora. Tá ali. Começou agora? Agora. Um mês. É, eu não gosto muito de treinar. Quem sabe você possa me ajudar, né? A gente possa começar junto, talvez. Sei bastante. Eu vou fazer uma pergunta crucial. Qual o seu signo? Corinthians. Sim. Yeah! Temos mais um sim. Essa merda, eu gasto muito. Pode entrar o nosso próximo participante? Tudo bom? Prazer, Giovanna. Seu nome? Calvão Bueno. Calvão Bueno. Diferenciado, né? É seu nome mesmo? Calvão Bueno? Ah, é meu nome artístico, né? Que eu sou influenciador na internet também, personagem de Calvo. Ah. É, é diferenciado. Calma, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Você quer me mostrar já? Vamos trocar uma ideia primeiro. Tá bom, então. Então, o que você gosta de fazer na vida? Além de gravar conteúdos? Ah, jogar basquete, andar de skate. Joga basquete? Isso. Joga um pouquinho de vez em quando. Só pra medir a altura. E tem que ser alta quando jogar basquete, é? Só falando que você se garante? Cadê a bola? Você joga basquete mesmo. Hã? Não, tem uma bola aqui. Pega uma bola aí. Bola de basquete. Eu acho que... Eu acho que ele consegue te impressionar com o segredo dele aí. Tá no nome, né? Então, ele falou que tinha um segredinho que ele sabia mais. Tem que ser diferenciado, né? Cadê? Então, você sabia que você conseguiu me deixar Calvo? Porque eu tive que fazer uma cirurgia na cabeça pra tentar te esquecer. Eita. Você é muito linda, bebê. Eita. Eu vou ter que ver se deu certo a cirurgia. Desgraçado, mano. Você é bom no papo, mas hoje é não. Pode entrar o próximo participante. Tudo bem? Prazer, Guilherme. Prazer, Giovanna. Como você tá? Tô bem. Melhor agora, pô. Por que melhor agora? Eu queria falar que eu vim, tipo, mano, preparado pra você, sabia? Sério? Olha aqui, ó. Sou um homenagem. Juro pra você. Tem um G aí? É um G de Giovanna. Ele quis me ganhar nessa cantada. Não acredito. Não acredito. Juro pra você. Predestinado, eu diria. Será predestinado? Eu acho que não. Ou uma pura coincidência, Guilherme? Não. Caramba. Eu queria uma cantada. Você não tem nenhuma aí pra mim? Uma cantada? Não tem uma cantada? Cara, eu não vim preparado pra isso. Mas eu posso... Calma que eu... Ele disse que veio preparado. Não, eu vim preparado... Mano, eu compro pessoalmente pra você. Você vai dar esse colar pra ela? Aham. Duvido. Dá o colar pra ela então. Agora. Nem ia dar. Eu ia dar sim. Aí, ó. É um presente. Primeiro participante que dê um presente aqui, tá? Segundo. Segundo? Ah, é verdade. O pãozinho. O pão. Tá nervoso? Um pouquinho. Você faz muitos encontros? Não. Não. Não sou pessoa de muitos encontros. Sério? Juro pra você. Nunca namorei. Nunca namorou. Zero KM. Zero KM, 21 anos. 21 anos, é verdade. Difícil achar isso, hein? Hoje em dia? Hoje em dia não tem. Você é louco. Ah, Guilherme, eu achei você simpático. Vou dar um sim pra você. Yes! Mais um sim! Pode entrar o nosso próximo participante. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer, Giovana. Saudete. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter uma vida confortável com a minha família, assim, com quem tá do meu lado. Eu gostaria de ver o que tem debaixo dessa touca, posso? Da minha touca? Pode. Ou não? Pode, pode. Pode não sou calvo, não, que nem... Não, talvez um pouquinho. Eu tive umas surpresas, aí eu queria ver. Um pouquinho, mas não tô careca. Não tô careca. Vou tirar, vou tirar. Tá legal? Legal, legal. Gostou? Qual é o seu signo? Cara, é leão. Eu faço aniversário dia 18 agora, você acredita? Qual é o seu signo? Áris. Áris? Leão e Áris é a porra da linha, né? Então, aí tem um contra, né? Contra? É, porque é um signo de fogo, né? Fogo com fogo, às vezes, não combina muito. Às vezes, fogo com fogo, né? Faz aumentar a chama. Eita! É verdade. Sei. Será? Se eu te passar uma cantada. Isso. Legal, gostei dessa iniciativa, gostei. Do coração, aqui. Tá. Posso pedir ajuda do meu adversário aqui? Adversário? Tô aqui pra te ajudar, cara. Adversário? Boa, boa. Ele deu uma boa. Manga. Tá vendo essa bola de rolê aqui? Vou fazer um saque, hein? Olimpíadas. Pra você sacar que eu tô afim de você. Parecia melhor quando ele falou. Só uma dúvida, eu vou levar ele no encontro junto? Nossa, aí você me pegou, hein? Não, aí... Não? Não, não, não. É, então não. Pode vir o nosso próximo participante. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Prazer, Giovana. Lucas. Lucas. Tá tímido? Você é tímido? Só um pouquinho. Um pouquinho, né? Percebi. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Lucas, o que você faz da vida? Eu trabalho, eu gosto de desenhar. No meu tempo livre, eu fico assistindo séries, filmes. Você veio preparado pro dia de hoje? Uma cantada, talvez? Já tá aqui. Pode ser. Seu nome é Giovana, certo? Giovana. Minha irmã também. Assim, eu tava pensando se seria muito egoísmo da minha parte, eu queria ter duas Giovanas na família. Foi boa, foi boa, foi boa. Vai dar uma chance pra ele? Vou dar uma chance. Yeah! Pode entrar o nosso próximo participante. Oi, tudo bom? Olá, na bolsa. Como é que você está? Você tá bem? Tô bem. E você? Tô bem. E você, como é que você está? Tô ótima. Qual é o seu nome? Matheus. E o seu? Matheus. Giovana. Giovana? Quantos anos você tem, Giovana? Eu tenho 21. E você? Tenho 28. 28? Nossa, não parece. Obrigado, eu me cuido bastante. Faço skincare, faço protetor, academia, essas coisinhas. Skincare, me dá uma dica então. Olha, o que você passa no rosto, geralmente? Olha, eu não sei o nome, mas geralmente eu passo... Não, peraí, peraí, peraí. Vamos falar de... Ai, perdão, perdão, moça. A gente se perdeu um pouco. A gente se perdeu um pouco, cara. Eu me empolgo pra falar desse... Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Mentira, será? Sim, o que você trabalha? Eu sou empresário. É, faz vídeo pra internet, para de mentir. É, eu já falo isso. Não, eu faço vídeo pra internet. É, eu acho que eu já vi algum vídeo seu. É, eu gosto de gravar a reação das pessoas na rua e tal, usando filtro, essas paradinhas assim. Gosto muito de interação com o público. Acho legal. Legal. E você veio preparado no dia de hoje, uma cantada, talvez? Ah, eu vou tentar. Não sei se você vai gostar, mas eu vou tentar. Não sei se você já ouviu. Fecha os olhos. Eita. O que você vê quando você fecha os olhos? Nada. Esse é o meu mundo sem você. Eita! Toma, toma, toma. Esse aqui merece um Ed. Foi mal, foi mal. Mas essa aqui, eu sempre... Pelo menos eu sempre lanço essa e geralmente dá certo. E essa comemoração vem junto também quando dá certo? Não, isso aí só foi porque eu fiquei feliz, né? Olha, eu quero saber se é sim ou não pra ele. É. Bom, eu vou falar que sim, porque eu quero muito as dicas dele de skincare. Eu acho que o papo foi eu aqui. Eu também gostei, achei, achei que foi legal. Vocês têm muito que conversar ainda. Sim, a gente tem muito que conversar ainda. Ah, valeu. Então é nóis. Tamo junto. É sim pra tu também. É nóis. Pode vir o nosso próximo participante. Prazer, tudo bom? Prazer, tudo ótimo. Giovana, qual é o seu nome? Lucas. Lucas, mais um Lucas? Mais um Lucas. Lucas, então você vai ter que representar aí, porque eu já tenho aí um concorrente seu, né? Você veio preparado? Com certeza. Uma cantada talvez, Holly? Veio preparado pra alguma coisa? Você é como uma imã. Ah, não. Tá bom. Então fechou. Essa aí que tá na sua cabeça, essa aí. Do coração. Aquela lá. Do coração, do coração mesmo. Do coração. Me chama de café, que eu deixo você acordado no meu título. Desculpa, Lucas. Mas prazer. Prazer. Você é um fofo. Você também. Pode vir o nosso próximo participante. Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer. Meu nome é Caoa, eu tenho 18 anos. E eu sou influencer também, jogo bola. Mas eu fiquei sabendo aí que você não gosta dos mucilões. Como é que é essa aí? Você tem 18, você falou? 18. Você veio preparado, né? Já veio falando. Entendi. Você não gosta de gente mais nova? Geralmente, não. Talvez você possa me fazer pensar diferente. Talvez. Você veio preparado pra isso. Talvez. 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 Vou te passar uma cantada aí, então. Você tem que tomar cuidado que a polícia tá chegando aí pra te pegar, né? Você tá roubando meu coração. Vou fazer uma pergunta que eu fiz pra todos, porque isso eu levo em muita consideração. Demora. Qual o seu signo? Leão. Leão. Eu dispensei um leonino ali, hein? Uhum. Falou que fogo. O fogo talvez possa reacender. Pode acender uma chama maior? Não sei. Eu te garanto isso. Garante? Garanto. Toma cuidado, hein? Se me prometer uma coisa, tem que garantir, tem que cumprir. Vai dar uma chance pro leonino? Sim, vou te dar uma chance. Yes! Temos mais um sim. Pode vir o nosso próximo participante, lembrando que ela pode falar assim mais quatro vezes só, hein? Prazer, Giovana. Gabriel. Gabriel, tudo bem? Você faz o que da vida? Eu estudo, faço sistema de informação e tenho um paredão na gringa fazendo vários shows. Legal, hein? Paredão toca o quê? Funk. Funk? Eu gosto de funk, gosto de viajar. Gabriel, levaria ela pra viajar? Levaria. Pra onde você levaria ela? Em Miami. Com tudo pago? Tudo pago? Lógico, né? Você luta. É óbvio que ele tem um sim. Você tem mais do que um sim. Yes! Temos um sim. Lembrando que ela pode falar mais três sims apenas, tá bom? Pode entrar o nosso próximo participante. Prazer, Giovana. Reinaldo. Reinaldo. E aí, como foi o seu dia hoje? Meu, Melhor Impossível. Melhor Impossível por quê? Tomei uma cervejinha, né? Meio dia. Mas chegou aqui de manhã, Reinaldo. Que isso? Olha a hora. E você faz o que da vida? Eu sou ator, ajudo em produções, sou cantor e também já fiz um filme. Você canta? Uhum. Pode dar uma palhinha pra... Por favor. Pra ela? Pode! Gatou bem? Gatou bem? Ele falou que ele é ator também. Ator? Será que ele vai dar uma atuação ou é difícil pra você? Uma atuação? Poxa, é facinho. Faz uma atuação como se ela fosse o amor da sua vida e você tem que falar a última coisa pra ela antes de você... Morrer. Morrer? É. Eu vou estar aqui chorando, né? Isso. Por favor, me ajuda a interpretar. Tá. Cuide. Cuide dos meus filhos. Cuide. Cuide. O que ele falou? É a minha gente. Cuide dos meus filhos. Cuide. Ah, tá. Cuide. É isso. Eu vou dar um sim pra você. Você se esforçou. Esforçado. Sim, exato. Por mais que não foi um nota 10 ali na atuação, eu gostei do seu canto. Obrigado. Pode entrar o nosso próximo participante. Tá meio deslocado. O que é essa cara de estranheza? Eu não entendi. Você sabe meio desconfiado? Não, tô de boa. Tá de boa? Tá de boa? Tranquilo. Então tá. Prazer, Giovana, qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo, eu tô sentindo você meio deslocado. Tá acontecendo alguma coisa? Tô de boa. Você não tá nervosa? Eu confio em você, vai. Lança uma cantada. Eu não sou um gato, mas se eu fosse um gato, eu viveria todas as minhas vidas como um gato. Nunca ouvi essa. Eu vou te dar um sim pra você se soltar, porque eu acredito que tem mais coisa pra extrair aí de dentro. Certo. Boa. Sim pra você. Temos mais um sim, então. Pode entrar o nosso próximo e último participante, hein? Será que é sim ou não pra ele? Tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer. Prazer. Sou Wellington. Prazer, Wellington, Giovana. Quanto ano você tem? 20. 20. Eu tenho 21. Wellington, o que você faz da vida? Eu sou digital influencer e atualmente ainda eu trabalho como promotor de vendas, por enquanto. Produtor de vendas é bom na lábia? Talvez. Talvez? Talvez. Quer testar? Faça uma cantada, então. Uma cantada, é. Você tem um mapa aí? Não tenho. Porque eu me perdi no brilho dos seus olhos. Mas acho que ela já ouviu essa, hein? Pela cara. Uma parecida, né? Você escuta muita cantada, Giovana? Não. Não? Não. Geralmente os caras não chegam em mim. Só porque eu tenho cara de brava. Você concorda? Mais ou menos. Um pouco? Te assusta isso ou te atrai? Me atrai. Atrai? Me atrai. Você falou que tem quantos anos mesmo? 20. 20. Qual o seu signo? Câncer. Eu tenho um preconceito com câncer, hein? Eita. Mas eu posso ser diferente. Será? Só testando pra saber. Você tem aí da onzadinha, hein? Você tem aí da sua calça também, estilosa. Curtiu? Mas ficou difícil falar, não, né? É sim? É sim. Temos o último sim! Bom, Giovana, aqui na sua frente estão os 10 participantes que você falou sim. E agora você vai ter que fazer uma pergunta crucial pra você. E dessa pergunta você pode eliminar só três. Qual tipo de música vocês gostam de ouvir? Qual o estilo musical? Internacional. Olha, eu gosto de funk, mas funk sujo, tipo, paredão. Ah, eu gosto de rap, trap e um funk pra carinha da hora, né? Funk. Sou bem versátil também, trap, funk, internacional, qualquer coisa. Escuto de tudo também, mano. Trap, funk, sertanejo. É mesmo? Ah, trap, funk, um pagode, final de semana. Depende da ocasião. Tá bom. Eclético. Escuto de qualquer coisa. Eu também, depende da situação. Mas no fone eu escuto rock. Rock? Exato. Ó, temos um rock aqui. Ah, mano, eu sou eclético, mas o pagode finalzinho de semana é imper... Você gosta de pagode, né? Amo o pagode. Cada um deu a resposta, agora você vai avaliar, você tem que eliminar três e vai falando o porquê também, né? Que você eliminou. Eu sou eclético, eu tenho alguns preferidos, óbvio, mas um que eu não escuto de jeito nenhum é o rock. Por favor, dá um passo pra frente aí, quem falou rock. Roqueiro, não vai ser hoje. Obrigado pela sua participação. Tem que eliminar mais dois. Então, eu também, estilo musical, eu também não gosto muito de samba e nem pagode. Quem falou, dá um passo pra frente aí. Ô, louco, pagodeiro. Ô, louco. Bom, não é hoje. Mas, quem sabe uma próxima. Giovanna, temos aqui sete tênis. Inclusive, a gente viu que você tá com um tênis aqui, super bonito. Mostra o tênis aqui dela, gente. Mostra o tênis aqui. Entendeu? Ela entende de tênis, então eu quero que você veja, porque seu futuro namorado, quem sabe, tem que se vestir bem também. Sim. Igual a você. Então, tem sete, você tem que escolher cinco. Elimina dois. Eu gosto desse tipo de tênis. Deixei de usar faz um tempinho, mas legal. Ele é versátil, né? No seu namorado, assim, olhando o seu namorado, andando, você vai falar, nossa, esse é meu namorado. Com esse tênis aí, acho que vai? Vai. Vai? Vai. Tá bom. Eu não uso muito Adidas. Não usa? Prefere Nike? Eu prefiro Nike. Tá. Mas, isso aqui tá limpo é uma raridade. Entendeu? Pode ser novo, vai que o cara também se preocupou pra vir comprar um tênis novo ali. Tá, parece novo mesmo, viu? Aqui dentro nem parece que tá usado. Entendeu? Pô, esse daqui dá pra chegar comigo. Dá? Dá pra chegar. Mais um sim, então. Esse tênis aqui é básico, vai com tudo. Ele é um dos meus tênis favoritos, então sim. Três sim já. Eu, Giovana, não uso esse tênis. Não usaria? Não usaria. E eu não sei se esse tênis traz um bom outfit. Você acha? É difícil conseguir combinar? Conciliar esse tênis com um bom outfit? Ou menos no meu estilo? Acho que não. Tá, então temos um não. Tá bom, deixa aí. Vamos pro próximo. Eita, peraí. É o mesmo tênis aqui? É o mesmo tênis. E aí complicou. 41 esse daqui. 41. Eita. Tá uma disputa aqui, hein? E ele não tem dois pés direito, tá? Então é duas pessoas diferentes, gente. Com o mesmo gosto. Vamos de sim, porque eu sou justa, né? Sim. Justa pra gente ver como que vai ser esse daqui, se são um bom adversário. Bom adversário. Eu tenho que escolher mais um agora. É, só pode mais um agora. É um sim ou não? Tá difícil? Que número é esse? Grande. Grande pra caramba esse tênis aí. Gente, maior que a minha cabeça. Tênis grande, né? Quem será que tá usando esse tênis? Mas, então, é sim pra esse. É sim pra esse. Desculpa, Nilbaldo. Eu gosto do Nilbaldo, mas... Bom. Entre os dois, esse me deixa mais curiosa. Bom, a Giovana lembra bem pra quem ela falou não. Então, agora eu quero que vocês peguem os seus tênis. Os donos, por favor. Eita. Olha, eu lembro que o primeiro que eu disse não é o Armex. Desculpa, amigo desconfiado. É sobre isso, não é? E o último que eu dei não foi pro Nilbaldo. Bom, sobraram cinco e agora a gente vai pra uma prova. É uma parte muito importante, porque pra conquistar a Giovana, tem que fazer ela rir. Todo mundo gosta de um cara que consegue tirar boas risadas, não é mesmo? Então, ó menino, vocês estão chegando na etapa final. Se ela der risada, é porque o sim já tá garantido pra vocês poderem passar de fase. Ah, é, mas tem um detalhe. Ela vai tá com água na boca, então cuidado aí pra não serem molhadas. Pode entrar o primeiro participante. Posso tentar te contar uma piada? Tinha um menino, aí o menino, tipo, ganhou o cachorro da mãe, né? Aí o menino colocou o nome do cachorro de cu. Aí ele ficava, cu, cu? Aí a mãe falou pro menino, se você chamar seu cachorro mais uma vez de cu, eu vou pegar ele e vou dar pro vizinho. Aí ele falou, cu. A mãe pegou o cachorro e deu pro vizinho. O menino começou a chorar muito. Aí o pai chega e pergunta, filho, por que você tá chorando? Ele, porque a mãe deu o cu pro vizinho. Temos um sim aqui. Pode vir o nosso próximo participante. Nossa, colocou muita água na boca. Um dia tava chovendo e tinha um pintinho que ele era chamado Relan. Aí começou a chover e Relan piou. Pode entrar o nosso próximo participante. Esse é comediante. Esse aí promete fazer a melhor piada de hoje. Se a gente namorasse, né, que é o intuito do programa, e tivesse um cachorro, você ia dar o nome dele de cu? E você doaria ele pra vizinha? Temos mais um sim. Temos mais um sim. Pode entrar o nosso próximo participante. Tinha três crianças. Uma chamava Florzinha, a outra algodãozinho e a outra tijolinho. Aí a Florzinha chegou pra mãe e falou, por que eu chamo Florzinha? Aí a mãe falou, porque quando você nasceu caiu uma Florzinha, na sua testa. Ah, o algodãozinho, né? Por que eu chamo algodãozinho, mãe? Aí a mãe falou, por que quando você nasceu caiu um algodãozinho na sua testa? Aí chegou a tijolinho e fez assim... Agora pode entrar o nosso último participante. A gente já sabe que ele entende bastante de skincare, vamos ver se ele entende de fazer Mulher da Risada. Vai lançar um novo filme do Shrek. Qual o nome do filme? Ah, é verdade. É Libera Xereca? É isso, sei lá. É, a ideia era alguém ser eliminado, mas parece que todos passaram pra última fase. Então agora a gente vai pra próxima etapa. Chegamos na nossa última etapa. Agora ela realmente vai poder ter um encontro com eles, conhecer um pouquinho mais. Então qualquer pergunta que você queira fazer, já faz agora. Pensa que vai ser seu futuro namorado, talvez. Então eu vou chamar o nosso primeiro participante. Tudo bom? Tem que ser tatuagem? Tem. Você é bem curioso, né, Di Maria? Tem que ser. E aí, Wellington, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? No tempo livre eu gosto muito de jogar futebol, gravar também. E no final de semana eu gosto de ir pra igreja também. Hum, legal. E você trabalha com pessoas de fora também, você? E você fala mais algum idioma? Fala um pouquinho italiano. Italiano? Interessante, hein? Quer tentar passar uma cantada pra ela em italiano? Tenta aí, vamos ver. Emelio do Viti Figueroa, tem que ser um pulo sano. Seus olhos parem ser a lua, o brilho da lua. Duvida. Quem garante? Fala nada, mentirando. Falei, pô. É sério? Então, eu moro nos Estados Unidos. Não vai chegar em Madrid? E aí... Não, eu queria... Pode ser, não, calma. O Paredão do Di Maria é... O Paredão do Di Maria, ele é sócio porque é da minha família, o Paredão, que a gente criou o negócio lá. Eu ia só chegar nessa liga. Mas peraí, peraí, peraí. Vocês são amigos e os dois estão disputando a mesma mulher? Que loucura essa aí? Que doideira, Di Maria. Acontece, né? É safado, pode continuar. Você já namorou? Já. Já namorou? Quanto tempo? Seis meses. Ih... E eu gostaria de saber, se não for perguntar demais, por que vocês não deram certo? Eu acho que a gente era muito diferente. Em que quesitos? Os rolês que a gente colava eram muito diferentes, sabe? Eu sou uma pessoa muito calma. Ela já era mais... Sabe? Ela encostaria no Paredão lá do Miami. Eu moro lá nos Estados Unidos, se quiser encostar pra lá. Legal. Então você fala inglês. Falo. Então, eu quero uma cantada em inglês. If you wanna give you some. Cantada do Asper, deixa essa aí. Vem aqui, Aspect. Fala aqui pra nós. Traduz aí. Se você quer dar, você fala. Falei isso mesmo? Isso é uma cantada? Não, não foi muito bacana. Foi mais uma piada mesmo. Pra descontrair. Como você tá, querido? Tô melhor agora, né? Tá confiante, né? Você tá com a minha letra aí no texto. Ah, é verdade. Tinha esquecido, né? Tinha esquecido. Lembra o meu nome, né? Pessoal. Lembro. Guilherme. Caraca. Brava. Sabe por que eu lembro? Porque é o meu nome favorito. Por incrível que pareça. É o nome que eu queria colocar no meu filho. Jura, Guilherme Junior? Caraca. O meu lugar mais inusitado, assim, que você já foi. O meu lugar favorito. É Espanha. Nossa, sério? Sim. Nossa, que massa. É tipo, acho que eu nunca nem saí de Osasco ainda. Mas é porque, né? Você não gosta de viajar ou não teve oportunidade? Não, é porque eu tive oportunidade mesmo. Mas vai ter. Nossa, sim. Valeu pela positividade. Vou deixar aí a indicação pra você, Espanha. E você estuda o quê? Estuda publicidade. Publicidade? Posso te agenciar, você viu? Olha só, legal. Eita, empresário? Futuramente, sim, se Deus quiser. Ah, entendi. É isso, então. Vocês têm algum talento, assim, diferente? Alguma coisa inusitada que ninguém espera, assim, que você saiba fazer? Cara, eu ia ficar muito... Acha muito massa se você tivesse alguma coisa, assim, diferente. Cara, pior que eu tenho, só que você não vai conseguir arrancar isso de mim, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Mas eu canto. Ah, canto só um pouquinho. Eu não gostei. Não, não é um pouquinho? Ainda bem que é eu que tô desse lado. Ah, poxa. Não tem nenhuma outra coisinha que você saiba fazer? Não tenho. Ah, que pena. Mas e você, tem? Tenho. Eu tenho um muito legal que eu acho que você vai gostar. Pera aí, eu quero tirar aqui. Tá, tô curiosa. Eu não sei como eu descobri que eu sabia fazer isso, mas eu aprendi a fazer isso. Sei lá, eu faço isso e sempre quando eu faço isso pra galera lá, o pessoal dá risada porque quebra o gelo. E é isso. Eu gostei. Sério mesmo? Sim. Você não acha esquisito, não? É isso. Inusitado. Ah, é. Já deu, tá ótimo. É, tá ótimo. Tá bom. É nóis. Bom, tivemos fortes emoções pra chegar até aqui, mas chegamos no final pra descobrir quem vai ser o grande amor da Giovanna. Mas de primeira instância eu quero que você elimine dois. Explica o porquê. Eu vou começar excluindo você, amigo. Desculpa, porque eu perguntei pra você por que você não deu certo com a sua ex-namorada e você não soube explicar. Isso significa que você é um pouco confuso também. Foi um bom bate-papo com todos, mas entre os quatro, eu acho que você foi o que eu menos consegui desenrolar uma conversa. É. Tipo, você ficou meio tímida e aí eu não sabia muito bem o que perguntar, não fluiu muito bem a conversa. E você também tem um grande adversário aí nos seus pontos positivos. Desculpa, amigo. Bom, de Maria não foi dessa vez, ele conseguiu te eliminar mesmo. Mas a gente tá aqui pra disputar o coração dela, então eu entendo. Agora sobraram três. Eu quero que você faça uma pergunta pra eles. A pergunta crucial. E aí você vai ter a sua decisão. Eu preciso saber o que vocês procuram em uma mulher. Cheio, né? Ah, eu procuro uma mulher responsável que pense no futuro também, assim como eu. Ah, tá. Eu já tive alguns relacionamentos e tal. E uma coisa... Você apontou pra ele. Não, 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 foi mal da pergunta foi com você não, cara. Desculpa, é só o jeito de ficar gesticulando os braços. Com a idade que eu tenho, eu acho que eu busco... Reproci... Reproci... Desculpa, eu tenho a língua um pouco... Respracidade. É, eu tenho um pouquinho a língua presa pra falar algumas palavras. Eu busco muito isso porque eu vejo que as relações hoje em dia são muito fúteis. Tipo, a galera, tipo... Ou é por interesse, ou por coisas, sabe, simples, rasas. Então, eu procuro algo verdadeiro. É isso, foi mal. Bom, eu nunca namorei, né, já tive uns relacionamentos aí, mas levei o chifre, né, famoso. Mas, é, eu procuro numa mina, uma mina que eu possa curtir junto, viajar e tal. E no futuro, se der tudo certo, né. Empurrar a janta. Bom, entre vocês três, teve uma resposta que me encantou porque eu penso igual. E é a do Matheus. Porque o Matheus disse algo muito real. Reproci... Reproci... É tudo. E as pessoas são muito rasas hoje em dia, as pessoas são muito fúteis. E ele... Ele ainda não namorou, então é difícil, né, porque uma pessoa que nunca namorou não vai ter muita experiência. O amigo, essa é a minha resposta e aí o motivo tido escolhido ele. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Quer falar alguma coisa? Cara... Tô feliz, mano. Tô feliz, tô feliz demais, cara. É nóis, é nóis, é nóis. Obrigado aí. É nóis não, é vocês aí. É isso, é isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá, então. É nóis. Vai pra onde? Onde você vai levar ela agora? Comei. É nóis, parceiro. É nóis. É. Valeu, vamos lá. Puxa pra gente, então, o próximo vídeo. Qual que é o próximo vídeo? Puxa. Ah, assim? O nosso primeiro participante, ele tem uma beleza exótica. E além da beleza exótica, ele tem um detalhe específico. Ele odeia pessoas que cursam TI. Olá, minhas cachorrinhas. Tô subindo aqui, menino. Que isso? Não. É aqui pra gente. Tô subindo, têzão. Votôs! Votôs! Votôs!